Já classificada para as quartas de final, a Inter de Limeira encerra a primeira fase do Campeonato Paulista diante de um adversário complicado. Neste sábado, a equipe de Júnior Rocha enfrenta o Santos na Vila Belmiro, buscando melhorar a campanha antes do mata-mata. Na segunda colocação do Grupo C, o Leão soma 17 pontos e não pode mais ser alcançado pelo terceiro colocado Mirassol. A situação que a gente criou, o que nós plantamos, o que a gente está colhendo, é fruto do trabalho. Então, nos dá orgulho, sabe? Quando eles fazem essas comparações ou tem um Corinthians da vida envolvido. Pô, meu, nós que plantamos isso, né? Nós que criamos essa situação. Então, para nós é muito bom. Estar numa chave com Red Bull, Corinthians, Mirassol, dois times de Série A alta e um time de Série B alta e classificar, para nós é um orgulho imenso. Embalada pela vitória convincente sobre o Ituano, a Inter vai contar com o retorno de Diego Jussani, que cumpriu suspensão na última rodada. Felipe Albuqueque, Zé Mário e Juninho, que desfalcaram a equipe contra o Galo de Itu por problemas musculares, devem ser preservados para o duelo na Vila Belmiro. Com possibilidade de subir na classificação geral, podendo dar benefícios à equipe de Limeira no restante da competição, a Inter vai totalmente focada para surpreender o também já classificado Santos. E a ideia não é poupar, cara. Não é poupar. Porque nós não vamos ter jogo no meio de semana, nós vamos ter jogo durante a semana. E atleta gosta de jogar. Fila Belmiro, todo mundo tem o desejo, até mesmo o sonho. Eu não fui ainda nesse estádio. Então, a ideia é força máxima com quem tiver inteiro. Vamos usar os palpites para esse jogo, os dois times já classificados. Jogo antecipado para amanhã. Santos. Santos. Inter em Santos. É. Santos. E você, Tigrão. Empate. 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 Empate.